O que é ferro? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre um dos elementos mais presentes no nosso dia a dia, o ferro. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. E com isso, você vai fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Mas então, o que é ferro? O ferro é um elemento químico encontrado na tabela periódica com o símbolo FE e número atômico 26. Ele pertence ao grupo dos metais de transição e é um dos elementos mais comuns e importantes na terra. Quimicamente, o ferro é um metal relativamente reativo. Ele reage com ácidos diluídos, liberando gás hidrogênio e formando sais de ferro. Além disso, o ferro sofre oxidação quando exposto ao oxigênio do ar, resultando na formação de óxido de ferro, mais conhecido como ferrugem. Essa reação é conhecida como oxidação e é responsável pela corrosão do ferro ao longo do tempo. Fisicamente, o ferro é um metal sólido à temperatura ambiente, com seu ponto de fusão de aproximadamente 1.538 graus Celsius e ponto de ebulição em torno de 2.862 graus Celsius. Sua densidade é de cerca de 7,874 gramas por centímetro cúbico. E imaginando um cubo de 1 metro de lado, ele pesaria cerca de 7,87 toneladas. E isso torna esse metal relativamente denso. O ferro é um metal maleável e ductil. E isso significa que ele pode ser facilmente moldado em folhas finas ou chapas, podendo ser trabalhadas devido à sua maleabilidade ou esticadas em fios devido à sua ductibilidade. E isso sem se romper. Outra característica importante do ferro é seu magnetismo. Ele é um metal ferromagnético, o que significa que ele pode ser magnetizado e exibe propriedades magnéticas. No entanto, a presença de impurezas ou a temperatura podem afetar suas propriedades magnéticas. Mas quando o ferro foi descoberto? O ferro é um dos metais mais antigos conhecidos pela humanidade e sua descoberta remonta a milhares de anos. Não é possível determinar uma data exata para a descoberta do ferro, uma vez que a sua utilização ocorreu em diferentes regiões e períodos históricos. No entanto, evidências arqueológicas sugerem que a utilização do ferro teve início por volta de 1.200 anos antes de Cristo na região do Oriente Médio, mais especificamente na área conhecida como Crescente Fértil, que hoje representaria aquela região da Palestina, Jordânia, Israel e outros países. Nessa região foram encontrados artefatos de ferro datados desse período. A produção em larga escala do ferro ocorreu durante a Idade do Ferro, período que se estendeu aproximadamente de 1.200 a 500 anos antes de Cristo na Europa, Ásia e África. Durante esse período, as técnicas de produção de ferro foram aprimoradas e o metal começou a ser utilizado para a fabricação de armas, ferramentas e utensílios. É importante mencionar que o ferro desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da humanidade, pois marcou a transição das sociedades baseadas em bronze para as sociedades baseadas no ferro. Essa transição é conhecida como revolução do ferro. Mas tá, como que o ferro é obtido? Para extrair o ferro da natureza, é necessário realizar o processo de mineração. A primeira etapa é a exploração de depósitos de minério de ferro. Geólogos identificam áreas ricas em minério de ferro e realizam estudos para determinar a viabilidade econômica da extração. Se você, assim como eu, é de Minas Gerais, sabe muito bem que é só chutar uma rocha por aí que com certeza ela irá possuir uma grande concentração de ferro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A mineração envolve a remoção do minério de ferro do solo ou rochas em minas a céu aberto ou minas subterrâneas. O minério de ferro extraído contém impurezas indesejadas, como sílica, argila e outros minerais. O minério bruto passa por um processo chamado de beneficiamento, que envolve vários processos para remover as impurezas e obter um concentrado de minério de ferro de maior pureza. Esse processo de beneficiamento e tratamento de minérios não é algo tão simples como parece. E como eu trabalho na área de mineração, é sempre bom buscar bibliografias para entender a teoria e prática desse processo. Nesses livros, por exemplo, se consegue ter um conhecimento de teoria e prática do tratamento de minérios, desaguamento, espessamento e filtragem, britagem, peneiramento e moagem e a flotação. Em algumas situações, esse concentrado de minério de ferro é transformado em pelotas, em um processo que chamamos de pelotização. Isso envolve a aglomeração de minério em pequenas esferas adicionando água e outros materiais aglutinantes. Essas pelotas são mais eficientes para transporte e possuem características ideais para uso nos alto fornos de siderúrgicas. Essas pelotas de concentrado de minério de ferro, juntamente com o coque, que é um tipo de carvão coqueificado e alguns fundentes, como o calcário, são introduzidos em um alto forno. O alto forno é uma estrutura em forma de torre, onde ocorrem reações químicas complexas. A temperatura dentro do alto forno é elevada o suficiente para fundir o minério de ferro, formando uma substância líquida chamada de ferro fundido ou ferro rusa. Durante esse processo, as impurezas são removidas, algo que chamamos de escória de alto forno, que flutua na superfície do ferro fundido. Só que esse ferro fundido resultante do alto forno ainda contém impurezas como carbono, silício e manganês. Para obter ferro metálico de alta pureza, o ferro fundido passa por um processo de refino, como a aciaria a oxigênio ou o forno elétrico a arco. Nesses processos, a quantidade de impurezas é reduzida por meio de reações químicas controladas. Esse ferro metálico refinado pode ser usado diretamente no processo ou convertido em aço. O aço é uma liga de ferro e carbono, com a adição de outros elementos em menor quantidade. A produção de aço envolve a remoção ou adição de elementos específicos para atingir as propriedades desejadas, como resistência, dureza e ductibilidade. Mas para falar do aço, acho melhor falar sobre ele em um vídeo específico. Mas então, por que o ferro é tão utilizado? O ferro é bastante utilizado e considerado útil por várias razões, mas principalmente devido a suas propriedades físicas e químicas. O ferro, em particular o aço, que é produzido a partir do ferro, é conhecido por sua alta resistência e durabilidade. Ele pode suportar cargas elevadas, resistir a impactos e deformações sem se romper. Essa propriedade o torna um material valioso na indústria da construção, sendo usados em perfis metálicos, veículos, máquinas e equipamentos industriais. Tanto o ferro, como o produto do ferro, que é o aço, são materiais extremamente versáteis. Eles podem ser moldados em diferentes formas e padrões, desde fios até vigas metálicas. E eu também já trabalhei em uma siderúrgica na cidade de João Molevade, em Minas Gerais. Poder ver todo aquele processo, desde o alto forno até o produto final, é na minha opinião um processo lindo de se ver. Outro ponto também, é que o ferro é um elemento abundante na crosta terrestre. E o minério de ferro é amplamente encontrado em várias regiões do mundo. Com essa abundância, isso faz com que o ferro seja relativamente acessível em termos de disponibilidade e custo, em comparação com outros materiais. E como eu já falei, o ferro é um metal ferromagnético. E essa característica é essencial para a fabricação de dispositivos eletromagnéticos, motores elétricos, transformadores e equipamentos eletrônicos. O ferro também desempenha um papel fundamental na biologia e na saúde humana. Por exemplo, ele é um componente essencial da hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio nos glóbulos vermelhos. O ferro também é necessário para várias reações bioquímicas no organismo. Além disso, o ferro é utilizado em suplementos e medicamentos para tratar a deficiência de ferro e certas condições médicas. E aí, sabia de todas essas características do ferro? Já conseguiu imaginar a sua vida sem ele? Já trabalhou ou já trabalha na indústria da mineração ou siderurgia? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que, na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.